Essa canção faz parte do repertório de melodia, de canções, somente da escada mulher, do discípulo é, as mulheres que me cantam, e eu agora te chamo Janaína, é mais ou menos a terceira canção. Janaína, 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 ainda tem uma mulher menina, seus olhos brilham em sua retina, seus cabelos, seu corpo, seu cheiro, todo você me fascina, o seu sorriso, seu corpo me alucina. Jana, Janaína, a cansa, Jana, Janaína, imagina, gata, domina, Esse gato de você, eu gosto de você, não imagina, esse gato de você, seus teus matam e acendem, sem como água que salina. Jana, Janaína, a cansa, olha o bora. Jana, Janaína. Eu nasci pra te amar, que eu to de todo dia, que eu to da stooba, que eu to de todo tipo, Como a ducha de chover, ou mesmo na piscina Joana, Joanaína Dia de sol, a que concluirá Quero ficar amor, tudo a você, Joanaína Joana, Joanaína Vai tocar Joana, Joanaína Joana, Joanaína Vai ser mamãe Joana, Joanaína Joana, Joanaína Vai ser mamãe Joana, Joanaína Joana, Joanaína Obrigado Joanaína 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 Joanaína